Então, vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite e pedindo que São Francisco de Assis nos inspire para que a gente possa dissertar sobre esse tema com a melhor maneira possível, né? Para trazer boas informações sobre os nossos irmãos menores. Então, a gente agradece pela oportunidade da vida, pelo corpo físico, pela família, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que podemos realizar. Que o Mestre Jesus inspire a cada um de nós para ser melhor a cada dia. Que assim seja. Amém. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.